A lei eleitoral é clara. Há limite para gastos com publicidade governamental em ano de eleição. É para evitar a promoção pessoal da imagem de presidente, governadores e prefeitos que são candidatos a um novo mandato. Um abuso que prejudica os concorrentes. A lei estabelece que a despesa com propaganda não pode ser maior do que a realizada no ano anterior ao da eleição. A senadora Maria do Carmo acha que é pouco e apresentou uma proposta prevendo que o gasto tem que ser a média dos seis meses anteriores ao pleito. O relator na Comissão de Constituição e Justiça, senador Cássio Cunha Lima, mudou o texto. O agente público não pode gastar em publicidade no primeiro semestre do ano da eleição mais do que no primeiro semestre do ano anterior. Alguns integrantes da CCJ apoiam a proposta. Outros sugerem ampliar a restrição. Há um derrame de recursos públicos com publicidade oficial e é evidente que isso propõe um desequilíbrio na disputa eleitoral, mas acima de tudo diz respeito à questão ética, que há um desperdício de dinheiro público, não há o estabelecimento de prioridade na aplicação desses recursos e, portanto, o projeto é bem-vindo. É claro, deve ser debatido e melhorado, mas é muito bom para o país. Uma das coisas que eu acho que deveria se fazer era, no período eleitoral, proibir qualquer tipo de propaganda institucional, porque, por vezes, há uma eleição municipal em que o Estado ou o governo federal tem liberdade para fazer a sua publicidade e isso termina interferindo na eleição municipal e vice-versa. Então, eu acho que uma medida como essa é boa, mas ela precisa se acompanhar de outras que terminam por influenciar também o resultado dos pleitos.